Não, não, não grava não, grava não, grava não, corta, corta, corta. Tô gravando não, tô gravando não. A cara dele é o pau caçada. Aí ó, a foto. Bota a pose aí, tia, tia, bota a pose pra eu tirar foto. Assim não, minha tia, mas tudo bem. Vai, peraí. Fica assim. Olha o copo de caixá. Olha o bebedouro. Toma aí, toma aí, ó. Olha o oideiro de cocaína. Corta, 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 corta. Aí é cocaína, né, pra cá. Dois de zumbis. Cocaína. Não, você tem que conversar no negócio. Não é, que é verdade. Corte aí. Me deu um susto, cara. Me deu um susto. Tá ficando fazendo o mesmo, ó, foi isso aí. É. Vai, corta aí, vai começar.